Sarauzinho apresenta Dorival Poeta, o saber. O saber. Pensando no saber, no fator cognitivo, na arte de pensar, na faculdade mental, no intelecto, virtude essa que nos foi dada, doada, incutida pelo nosso grande, incomparável, inagualável, imensurável, incensurável, mestre criador, dono de tudo da sabedoria, é o professor. Desde o nascer, viver ou morrer, de A a Z, de zero até o infinito, sendo feio ou bonito, gordo ou magro, de qualquer estrutura esquelética, de dia ou de noite, na madrugada ou no amanhecer, sorrindo ou chorando, perdendo ou ganhando, sóbrio ou sonhando, amando e odiando, acertando ou errando, uma vez que qualquer um de nós, seja eu, seja você, velho ou novo, disposto a aprender, permite-a ser um sujeito de autor, construtor de uma notável mente, que nunca mais voltará a mesma ser. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL